O show reino, vamos na dança do cara é queijo 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 Cê não sabe o que eu vi hoje, no macarrão da torteira O tatu pedindo esmola e o lagarto com a bandeira Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, pé, pé No bairro da mariquinha, carangueiro, mexer Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, pé, pé No bairro da mariquinha, carangueiro, mexer Quem quiser escolher, mostra, escolha, pô, pelota Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, 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 pé No bairro da mariquinha, carangueiro, mexer Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, 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 pé O bairro da mariquinha, carangueiro, mexer Eu sou mesmo desse jeito, eu sou mesmo de amargar O lugar que eu boto pé, eu quero ver outro pisar Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, 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 pé No bairro da mariquinha, carangueiro, mexer Vou mandar fazer um bodoque, com o bairro da mariquinha, carangueiro, mexer Eu perdi o meu anel, eu perdi o meu anel Eu perdi o meu anel, no buraco da parede Quem poder volta tornar, meu anel de pedra, mexer Quando é mão, é mão, quando é pé, 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 pé No bairro da mariquinha, carangueiro, mexer Eu perdi o meu anel, no buraco, mexer Eu joguei chapéu,怪ise Eu perdi o meu anel, ninja, carangueiro, mexer Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, pé, pé No bairro da mariquinha, carangueiro, mexer No alto daquele morro, corre água sem chover Corre água no canudo Que meu bem mandou fazer Quando é mão, é mão, é mão Quando é pé, pé, pé O bairro da mariquinha Carreguei o TGL No arco daquele morro Sem ponteira de bater Sem moreninha bonita É pra mim, não é pincel Quando é mão, é mão, é mão Quando é pé, pé, pé O bairro da mariquinha Carreguei o TGL O bairro da mariquinha Carreguei o TGL Carreguei o TGL O bairro da mariquinha Que meu bem mandou fazer Quando é mão, é mão, é mão Quando é pé, pé, pé O bairro da mariquinha Carreguei o TGL Me chamaram pra cantar Que vergonha de contar No final, meu amigo Nem água deu pra tomar Quando é mão, é mão, é mão Quando é pé, pé, pé O bairro da mariquinha Carreguei o TGL Me chamaram eu de bebo É verdade, eu não vou mentir Eu só bebo em copo grande É onde cabe o meu nariz Quando é mão, é mão, é mão Quando é pé, pé, pé O bairro da mariquinha Carreguei o TGL O bairro da mariquinha Carreguei o TGL O bairro da mariquinha Carreguei o TGL Joguei o TGL Joguei meu chapéu pra cima O bairro da mariquinha O bairro da mariquinha Carreguei o TGL O bairro da mariquinha Carreguei o TGL Eu tenho minha Zingale Carregada até no meio Babada, moça, bonita E na hora, rapaz, ei O bairro, bairro, bairro O bairro da mariquinha Carreguei o TGL 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 O bairro da mariquinha O bairro da mariquinha Já morei em Catsu Saba Onde eu fui muito feliz Hoje ando bem contente Morando em São Luís O bairro da mariquinha Carreguei o TGL O bairro da mariquinha Carreguei o TGL São Luís do Palaitinga Cidade que eu quero bem Quem falar da sua vida Fala da nossa também O bairro da mariquinha O bairro da mariquinha Carreguei o TGL O bairro da mariquinha É porque eu vim de longe Do bairro do raiceiro Que tem muito cantador E que tem muito jongueiro Quando é mão, é mão, é mão Quando é pé, é pé, é pé O bairro da mariquinha Carreguei o TGL Vamos lá no caranguejo Vou cantando devagar Vamos lá devagarzinho Não sei mais o que cantar Quando é mão, é mão, é mão Quando é pé, é pé, é pé O bairro da mariquinha Carreguei o TGL Eu joguei o chapéu pra cima E o chapéu parou no ar Eu gritei nossa senhora Que eu já canso Eu não vou entrar Quando é mão, é mão, é mão Tudo é pé, é pé, é pé No bairro da mariquinha Carreguei o TGL Fui rodando ao rio abaixo Com a velinha branca e acesa Procurando meu peixinho Que rotou na covenceja Quando é mão, é mão, é mão Quando é pé, é pé, é pé No bairro da mariquinha Carreguei o TGL Eu mandei trançar o mato Dei trançar bebê com preso Fala pra mulher casada Que não gosta do marinho Quando é mão, é mão, é pã Quando é pé, é pé, é pé No bairro da mariquinha Carreguei o TGL É pé, é pé, é pé No bairro da mariquinha Carreguei o TGL Eu te chamo o GFG Carreguei o TGL É pé, é pé, é pé, é pé No bairro da mariquinha Carreguei o TGL Ótelão Reno Martins Agora eu vou falar Mestre como a gente diz Da cultura popular Quando é mão, é mão, é mão Quando é pé, é pé, é pé No bairro da mariquinha Carreguei o TGL No bairro da mariquinha No bairro da mariquinha Carreguei o TGL Quando é mão, é pé, é pé, é pé No bairro da mariquinha Carreguei o TGL Eu quero agradecer Eu quero agradecer O meu mestre É baixinho no tamanho Mas é grande cantador É mão, é mão, é mão Tudo é pé, é pé, é pé No bairro da mariquinha Carreguei o TGL É É Obrigado pelo convite Para todos nós A gente Deus abençoe Muito bom demais Bom, amém Obrigado aos cantadores Agora aquela do sabão Aquela do sabão Sabão do sabão, senhor Tem que ser da marqueteira Sabão se acaba Lava a roupa da sorteira Lava a roupa da sorteira Vamos pegar sabão Só pra compor sabão caranguejo Tá bonito Sorrindo ao senhor Tira uns vestes do sabão Aí, aí, mexe o tacho de sabão Aí, aí, mexe o tacho de sabão Passar de lado Não se parem no distante Leva a brega de sabão Passar de lado Não se parem no distante Leva a brega de sabão Na cozinha não sonhar Não se parem no distante 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 E lá no meu espalho, eu sou de levar a terra meu sabão A mão se devolva e a roupa fica cheiroso E a roupa fica cheiroso A mão se devolva e a roupa fica cheiroso E a mão se devolva e a roupa fica cheiroso E aí, 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 mexe um tacho de sabão Passa de lado, não tem barato, que só vai pegar o sabão Passa de lado, não tem barato, que só vai pegar o sabão O sabão pra ser bom vaciar tem que ser da flor de rosa O sabão pra ser bom vaciar tem que ser da flor de rosa O sabão se devolva e a roupa fica cheiroso E a roupa fica cheirosa O sabão se devolva e a roupa fica cheirosa E a roupa fica cheirosa Aí, 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 mexe um tacho de sabão Aí, aí, mexe um tacho de sabão Sabão você vai passar de lado, não embarra no texão e leva o arregar o saldo de Deus. Passar de lado, não embarra no texão e leva o arregar o saldo de Deus. Sabão você vai lanciar, tem que ser feito do hangar. Sabão você vai lanciar, tem que ser feito do engar. Eu aproveito que o sabão vai começar e o sabão vai começar. Eu aproveito que o sabão vai começar e o sabão vai começar. Ai ai ai, peixe o cajou e sabão. Ai ai ai, peixe o cajou e sabão. Passar de lado, não embarra no texão e leva o arregar o saldo de Deus. Passar de lado, não embarra no texão e leva o arregar o saldo de Deus. Aí, 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 o sabão do sabão, minha senha, é de ser de ser de bom. A roupa lá todo dia tá cheio, todo dia tá cheio. Sabão do sabão, minha senha, tem que vir à melancia. Sabão do sabão, minha senha, tem que vir à melancia. O Zabon se acaba e o povo passa no dia O Zabon se acaba e o povo passa no dia E o povo passa no dia E o resultado de Xamã E o resultado de Xamã A cabila não emparra no canção Leva a briga do sabão Passando em vaso sem parra Não precisou levar a briga do sabão Sabão se é bom no sinhado Tem que ser feito da talhada Sabão se é bom no sinhado Tem que ser feito da talhada Sabão se acaba Lava a roupa da cunhada Lava a roupa da cunhada Sabão se acaba Lava a roupa da cunhada Lava a roupa da cunhada Aiaiaiai Esse é o garacho de sabão Aiaiaiai Esse é o garacho de sabão Passar de lado Não entra pra indolizão Leva a briga do sabão Passar de lado Não entra pra indolizão Leva a briga do sabão Aiaiaiai Tem que ser feito da talhada Tem que ser feito da talhada Tem que ser feito da talhada Sabão acabou E o sabão já vai parar 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 E aí, eu sei que vai. 50 vezes. Vai, Vitória. Vai, Vitória. Não campeotei não, Vitória.